Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, a dita acontecia festa, ela me chamou de canto, leve ver pro camarote Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, só ter combo de escope Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar horlo Quando não era balalaika, era logo passar Quando não era balalaika, era logo passar Pode, vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tocar os cove Esse pede, esse pede pra encostar no camarade, ela querer tacar os cabe Esse pede, esse pede pra encostar no camarade, ela querer tomar o love Esse é o Didi Jesus Pai o f... Pai o f... Pai o f... Pai o f... Pai o quem é muito bobe, 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 bobe Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, a dita acontecia festa, ela me chamou de canto, leve ver pro camarade Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade, só tem combo de as cabe Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade, ela querer tomar o love Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarade, ela querer tomar o love É, 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 é Que?